Essa é a minha filha, Feather. Devido a minha influência e orientação, ela se tornou advogada. E esse é meu pai, Harry, e eu o contratei como investigador de meu escritório de advocacia para mantê-lo longe de encrencas. Contra-Golpe. Estrelando Stephanie Powers e Harold Gould. Com Frank Delfino e John Shaw Lee. Não consigo manter meu pai longe de encrencas, mas como advogada posso mantê-lo fora da cadeia. História de hoje. Bem-vindo, Vence. Com aquele homem, o homem que sempre amei. Ah, Josie. Chato isso. Eu sei que a lua de mel acabou, mas também não precisa... Que lua de mel? Ele é um monstro. E é tudo tão bem. E de repente, ele me deixou de lá. Rede Record de Televisão São Paulo. As Aventuras dos Médicos Voadores. Asas da Esperança. Amanhã, 5 horas, em Sessão da 5. Assista agora, com o Shark, Demônios da Noite. E depois, programa Ferreira Neto. E o Espóbio de São Paulo. E aí O Espóbio de São Paulo. E aí E aí E aí